Música Vemos a lina, vamos fazer um zezé Mostrar o que é que eles estão a dizer Do nosso love é digno, escuiabue Até nas brincadeiras é minha bebê Taremos junto pra o que ter e vier Já sofri muito humildação pra te ter Eu não te minto, sou o teu cotazer Eu não te minto, sou o teu cotazer Bebê esta noite tu não vai me esquivar Como os problemas são tu sabe lidar Se tu vazares juro que eu vou chorar Se tu vazares juro que eu vou chorar Nosso love tá em dia, mas não vão querer estragar Fazer cantar babuzeira, tudo só pra te tocar Nem que for de brincadeira, minha baby não vai dar Eu serei o Peter Pan, vamos pra terra do nunca Veira da magia, vamos renovar o laço Amor em cachorra, sou do Capitão Gancho Amor em cachorra, sou do Capitão Gancho Vemos a lina, vamos fazer um zezé Mostrar o que é que eles estão a dizer Que o nosso love é big nos Cuiabue Até nas brincadeiras é minha bebê Daremos junto pra o que ter e vier Já sofri muito humildação pra te ter Eu não te minto, sou o teu cotazer Eu não te minto, sou o teu cotazer Da voz na minha cabeça até parece melodia Nosso momento junto vejo até em fotografia Entraste na minha life como se fosse magia Serei-te para sempre como se fosse alquimia Por isso da minha life que hoje mais ninguém te tira Deixei de brincadeira e já nem jogo me te tira Deixei de brincadeira e já nem jogo me te tira Vemos a lina, vamos fazer um zezé Mostrar o que é que eles estão a dizer Que o nosso love é big nos Cuiabue Até nas brincadeiras é minha bebê Daremos junto pra o que ter e vier Já sofri muito humildação pra te ter Eu não te minto, sou o teu cotazer Eu não te minto, sou o teu cotazer Vemos a lina, vamos fazer um zezé Mostrar o que é que eles estão a dizer Que o nosso love é big nos Cuiabue Até nas brincadeiras é minha bebê Daremos junto pra o que ter e vier Já sofri muito humildação pra te ter Eu não te minto, sou o teu cotazer Eu não te minto, sou o teu cotazer Uamba Música Um blogger das novidades